Pessoal, eu peguei esses dois anjinhos aqui, né? Aquela pretinha ali, ela não caminha, ela tá toda machucada, ela não tá andando Ela se caga toda, coitadinha E essa outra aqui, pelo jeito a irmãzinha dela não se desgruda Então eu vou levar esses bichinhos aqui, lá pra clínica Pro Maroni dar uma força aí, tá? Essa preta não anda, coitadinha E essa branquinha não se desgruda dela, gente Então, é isso aí pessoal Eu vou lá então, um abraço aí pra todos, vamos ajudar esses animais